Comunicação Pública 2.0 é multimídia, interativa, participativa, móvel e ágil. E isso pode estar nas coberturas da EBC. Celulares e redes sociais são um reforço para o trabalho jornalístico, por permitir que o conteúdo seja publicado na mídia mais adequada para cada pauta. Se o tema pedir, a matéria pode ser em texto, pode ser em áudio, vídeos, flashes e em tempo real. O conteúdo pode ser apresentado em um portal, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em aplicações para tablets e muito mais. Quer saber como usar esses recursos? Acesse a nossa programação na intranet e inscreva-se no curso Comunicação Pública 2.0 pelo e-mail ebc2.0 arroba ebc.com.br Vagas limitadas!